Espera no Senhor Mesmo se a solidão teu peito machucar E te der vontade de ir embora e tudo abandonar Espera no Senhor Há um Deus que te ama Ele tudo pode transformar Seu amor te sustentará Espera nele E ele tudo fará Tudo fará Espera no Senhor Mesmo se o coração angustiado está Por ver alguém que amas longe do Senhor Andar Ao som dessa canção a gente vai refletindo sobre a vida, né? Dalsides, eu conheci a Novena Maria Passa na Frente através desse programa E eu me apaixonei por Nossa Senhora Tocou meu coração, não conhecia Hoje eu conheço e estou mais feliz Eu sou do Rio de Janeiro Me chamo Viviane de Souza Vilela Que bom, Viviane Acabou de nos escrever pelo nosso WhatsApp Meu nome é Michele Dias Eu estou passando por um momento muito difícil, Dalsides Eu tenho depressão E está num grau muito grave Hoje não tenho forças pra nada Estou afastado do trabalho Mas segundo a perícia Eu estou indo bem E terei de voltar ao trabalho No dia 14, na terça-feira Eu sou professor de educação infantil Mas eu não tenho condições alguma de voltar Reza por mim, Dalsides Ah, Michele Eu tenho visto tantas coisas acontecer ao longo dessas madrugadas Eu tenho visto a graça de Deus chegar lá onde nós Humanos, frágeis Muitas vezes dizemos Está impossível Desse jeito não vai dar Michele Se prepara Porque você vai ver o que vai acontecer Graças e bênçãos Dalsides Eu peço que reze pela minha família Tomé E por mim Estou desempregado Sou do Rio Grande do Norte Natal Me chamo Arthur Vou rezar, Arthur Com muito carinho Reza pelo meu filho, Dalsides Ele é lindo Reza por ele, Dalsides Ele está precisando Está pegando o mau caminho Ô Patrick Vou rezar Célia Família Com muito carinho Vou colocar hoje na oração Acompanhando o programa Dalsides Coloca nossas necessidades na novena Meu esposo Minha filha Lívia Seu programa está me enriquecendo muito Ontem quando você disse Para quem só ficava reclamando Era para mim Hoje eu renasci O programa estava quase terminando Eu disse assim Estou sentindo no coração o desejo de dar um recado Para uma pessoa É mulher Essa pessoa que fica só reclamando da vida Eu não sabia para quem eu estava falando Pronto, eu estava falando para Poliane De Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Disse assim Olha que linda Hoje eu renasci Meu Deus do céu Não é legal demais? Isso não é bom demais? Deus não é maravilhoso? Por isso que a gente tem que se deixar levar por essas intuições Eu senti no coração mesmo Fala para quem anda só reclamando Ô reclamona Para de reclamar Aí a Poliane escreve agora Ô Dalsides Era para mim Eu renasci Meu anjo É só para você agora também esse abraço Sinta esse abraço Com todo o meu carinho Aonde a estrada termina Onde os nossos passos se encontram E a felicidade é um abraço Temos alguém na linha, é isso? Quem que está na linha? A Maria Rita acabou de se tornar bem feita A Maria Rita viu o número aqui Sentiu no coração o desejo de participar Ligou nesse número 0 operadora 11 42 10 03 70 Acabou de se tornar bem feitura Maria Rita Seja muito bem vinda Muito bom dia Bom dia Muito obrigado Muito obrigado Obrigada 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 De nada Dalsides Você é o meu companheiro da madrugada Eu lhe assisto todos os dias E tenho um grande testemunho para dar Viu? Qual é o testemunho que vai dar? Então Eu sei da minha filha Ela tem 30 anos E ela pegou uma grande depressão Porque estava desempregada Quis se suicidar Quis se matar E ela Queria se jogar debaixo de um carro Dalsides E ela foi Para os hospitais Tomou muito medicamento E eu pedi Encontrei você na madrugada E pedi A Nossa Senhora Passa na frente Que ela abençoasse a minha filha Que eu só tenho ela Dalsides Mulher Os outros Dê homens A minha caçula Dalsides Eu amo De paixão E hoje Dalsides Eu recebi uma grande graça Minha filha está empregada Minha filha saiu da depressão Não toma mais remédio Hoje A minha companheira E eu encontrei Mais você O meu companheiro De todas as madrugadas Dalsides O meu anjo Maria Rita Deus fez o impossível Na vida dessa filha Fala o nome dela Para mim Só o primeiro Circa William Diana Vieira da filha da filha Circa Com muito carinho Nós vamos agora Só agradecer Que o impossível Aconteceu Na sua casa Que graça Meu Deus A sua felicidade Contagiando Todos nós Aqui Oh meu Deus Do céu Ó Eu vou pegar o terço Aqui na minha mão Tá com o terço Aí Vamos rezar Vamos Dalsides Vamos agradecer E ó Vamos agradecer E muito obrigado Por ter sentido No coração O desejo De ser uma nova Benfeitora E eu dou graças A nossa senhora Que cuidou Da sua filha Que arrancou A sua filha Da depressão E trouxe ela De volta De volta Pra vida Sua filha Tá tomando Muito remédio Dalsides Ela não toma Mais nada Nossa senhora Não deixou ela Tomar mais remédio Nenhum Ela não toma Mais nada Dalsides Nada Ela não toma Mais nada Dalsides Nada Ela só toma Agora água Só água Dalsides E ela tá indo Pro trabalho Direitinho Direitinho Dalsides Além de ela Ter deixado A depressão Acabou a depressão Tá empregada Dalsides Tá muito bem A minha filha Já comprou Uma bis Dalsides Anda de bis Na rua Por todo canto Dalsides Isso é uma graça Que eu não sei Eu sou a nossa senhora Pra ter me dado Ah meu Deus do céu Olha Bençãos e graças Né Vamos nesse momento Só agradecer a nossa senhora Sabe aquela Assim Aquela certeza De que Mãe Eu não tô sozinho Mais Mãe A gente nunca Esteve sozinho Eu quero Nesse momento Que você se consagre É isso É isso Que nós vamos dizer Não tem aquela Canção bonita Mãe né Não é isso Ao som dessa canção Nós vamos rezar agora Vai dizendo comigo assim Meu anjo Mãe dos céus Mãe dos céus E minha mãe Minha mãe Eu me ofereço Eu me ofereço Inteiramente Inteiramente Ao teu coração Ao teu coração Mãe querida Mãe querida Toma conta da minha filha Toma conta da minha filha Toma conta da minha vida Toma conta da minha filha Mãe querida Toma conta da minha filha querida Mãe querida Mãe querida Toma conta da minha vida Toma conta da minha filha querida E da minha filha querida E da minha filha querida Ela é toda tua mãe Ela é toda tua mãe Cuida Protege mãe Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Agora e na hora de nossa morte Amém Amém Meu anjo, muito obrigado Um beijo nesse coração Ao som dessa música linda Sinta meu abraço Todo meu carinho Mãe, me dá teu colo Mãe Mulher que adora mãe Se existo Devo a ti E meu respirar Mãe Tão puro amor de mãe Eita Hoje tá feia a coisa aqui Ou tá bonita demais, né? Tá bonita demais, né? Ah, hoje é a coisa... Olha, já trouxeram até... Cadê a caixa aqui? Trouxeram uma caixa de lenço pra mim Ah, meu Deus do céu Mas já tá bom de chorar hoje, não tá? Nossa senhora Mas que emoção É uma coisa atrás da outra Eu não sabia que O coração Ia ser tocado Que a Maria ia entrar em contato com a gente Eu não sabia que a Rita ia entrar em contato com a gente Eu não sabia que você Que agora tá pegando o telefone Ia entrar em contato com a gente Eu quero nesse momento Só te dizer o seguinte Tudo isso Que acontece nas nossas madrugadas São bênçãos São graças dos céus Tudo isso um dia foi sonhado Pensado no coração de Deus E Deus foi chamando cada um de nós E colocando cada um de nós aqui Pra exercer essa missão Isso pra mim é uma missão Quando eu Peço pra você Ajuda a gente Manter esse programa no ar Ajuda a gente Você imagina O que significam Duas horas Em rede nacional Todas as madrugadas Levando a palavra de Deus Ouvindo esses testemunhos lindos Trazendo essa música Que toca a alma Que toca o coração Você imagina O que significa A infraestrutura Pra conseguirmos chegar No Brasil inteiro Distribuindo esse sinal Através do satélite Pra todas as antenas Da rede de vida Espalhadas por todo o Brasil Você imagina Cada cidade no Brasil Tem uma ou mais Antenas Espalhando o sinal Da rede de vida A rede de vida Cobre 94% Do território nacional Você já imaginou O que significa De investimento Mas nós somos guerreiros Aqui A gente acredita Que a gente não está sozinho Eu não estou pedindo Nenhum real pra mim Nenhum Nada 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 Do que você doa É pra mim É pra essa obra Linda Que eu também sou doador Eu também sou Benfeitor da rede de vida Nossa senhora Vai cuidar de você Vai te dar Bençãos e graças Você que agora Está pegando o telefone Está ligando 0 operadora 11 42 10 03 70 Esse programa Está te fazendo bem Esse programa Está te tocando a alma O coração Liga pra gente Segunda-feira Toda segunda-feira Sete horas da noite Um jeito que a gente encontrou De te dizer Muito obrigado Muito obrigado Vou pegar o telefone agora E ligar Toda segunda-feira O nome dos benfeitores Estão colocados Sobre o altar Porque a missa De segunda-feira Sete horas da noite Transmitida ao vivo Aqui da rede de vida É por você Pra você Telespectador da rede de vida Nas suas intenções Nos seus pedidos No mês de março Nós vamos enviar um padre Para a cidade de Fátima Lá em Portugal E esse padre vai com uma missão Consagrar a Nossa Senhora As famílias Dos nossos benfeitores Se em dezembro e janeiro Nós levamos o seu nome Nós levamos o seu nome As suas intenções Você se tornando benfeitor Você e sua família Diante dessa imagem Lá no lugar Onde cem anos atrás Nossa Senhora apareceu Há três Três garotinhos Três meninos Duas meninas E um menino E Nossa Senhora Disse Rezem o terço Rezem muito o terço Eu olho pra essa imagem E eu fico imaginando Que no mês de março A sua família Será consagrada Diante dessa imagem De Nossa Senhora Foi assim que ela Se apresentou lá E nessa madrugada Tem mais um presente Pra você que é benfeitor Um benfeitor Vai ser escolhido E esse terço Que eu rezei A semana toda Unindo o Brasil Inteiro em oração Esse terço aqui Já não vai mais ser meu São os últimos minutos Que esse terço aqui é meu Porque daqui a pouquinho Esse terço aqui Vai ser de um benfeitor Da Rede Vida Holyfield já está preparando As listas Com os nomes Alguém ao telefone Vai escolher E esse terço Esse aqui ó Vai chegar Até o coração Até a casa Até essa família Talvez o benfeitor Que esteja mais precisando De oração Eu não sei Quem será Mas eu tenho certeza Que um benfeitor Nessa madrugada Vai receber Esse presente Dos céus Com muito carinho E esse presente É sinal do nosso amor O nosso amor Por você Posso pedir então Liga vai Liga agora Dá esse presente Para nós Zero operadora onze Quarenta e dois dez Zero três setenta Esse é o telefone Para você ligar agora Enquanto você liga Você também vai ao som Dessa canção Do José Que Vai te falar agora A alma e ao coração Vai Um lugar Que atrai meu coração E faz meus pés mudarem sempre a direção Se ali estou Me lança e me derrama em adoração Na sala do trono Ali eu sei Fortalecido estou E ao descer do monte A graça e até eu vou O santo altar A realeza A presença do Senhor Me levam a ir além Eu vou E quem me impedirá Se ao meu lado está O autor da minha fé Eu vou A força ele me dá Coragem pra enfrentar O que vier Eu vou E crendo levarei A salvação aos meus A minha família E já não importa O grau a que eu cheguei Eu vou Seguir Decididamente Amado Rei Ali eu sei Fortalecido estou E ao descer do monte A graça e até eu sou O santo altar A realeza A presença do Senhor Me levam a ir além Eu vou E quem me impedirá Se ao meu lado está O autor da minha fé Eu vou A força ele me dá Coragem pra enfrentar O que vier Eu vou E crendo levarei A salvação aos meus A minha família E já não importa O grau a que eu cheguei Eu vou 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 A força ele me dá Coragem pra enfrentar O que vier Eu vou E crendo levarei A salvação aos meus A minha família E já não importa O grau a que eu cheguei Eu vou Seguir Decididamente Amado Rei Decididamente Amado Rei Hoje eu quero trazer os salmos aqui Salmo 45 tem uma frase que me tocou a alma e o coração Ama o bem e odeia o mal Simples Claro O caminho do bem Precisa ser amado gente Ou seja Não basta a gente trilhar o caminho do bem Precisa amar esse caminho Ou seja É muito mais do que simplesmente compreender o bem racionalmente Não se trata apenas de ter bom senso Não é mera questão de razão O caminho do bem precisa ser amado Ou seja Se o seu coração não amar o bem A verdade A justiça Dificilmente a sua razão Será suficiente pra você seguir nesse caminho Por outro lado A palavra de Deus também é muito clara Odeie o mal Com o mal e as suas obras Não adianta fazer média Quem se aproxima do mal Acaba por se queimar Mesma coisa Quem se aproxima demais do fogo Mais cedo ou mais tarde Se queima E a verdade é que A maldade destrói a vida da gente Então Tome distância Não se aproxime Daqueles que fazem pactos com a maldade Se aproxime e ame Aqueles que fazem parte do bem Da bondade Só esse é o caminho capaz De trazer felicidade De trazer paz Só esse caminho Vou falar agora com a Durvalina Que tá na linha E é alguém de coração Muito lindo Mas muito lindo Uma mulher de fé É uma mulher que Tem uma história de dor De sofrimento Mas que tem encontrado forças Aqui no nosso programa Durvalina Quero falar com você agora Bom dia meu anjo Bom dia Bom dia Durvalina Eu tenho rezado por você E quero te dizer que Você é de Divinópolis Minas Gerais E quero te dizer que Você não está sozinha Eu sei que você Tem uma história de dor Pra nos contar Quer falar alguma coisa? Não é A gente tá muito Muito recente O falecimento Da minha filha Sua filha 32 dias Que ela faleceu 32 dias Ela lutava Contra o linfoma Sim Ela lutou 7 anos E Depois Deu o endocardite Aí Ela não Não aguentou E faleceu Foi 7 anos De luta Ela amava a vida E você ao lado dela Ao lado dela Diz que ela era Ao lado dela Diz que ela era uma moça Assim cheia de vida Cheia de entusiasmo Uma moça alegre Era Muito alegre Entrada e gostava Tinha muita amizade Todo mundo gostava Demais dela Ela faleceu Com 20 anos Muito bonita Ah Deu um amor Imenso A gente não esquece É muita dor É muita dor também Eu queria que O Brasil inteiro Nesse momento Rezasse com você Não tem uma dor maior Do que uma mãe Perder um filho Ou uma mãe Perder uma filha Não existe dor Maior que essa É Verdade Mas eu queria Te dizer uma coisa O programa O programa tem sido Sua companhia É isso? Isso A gente Eu rezava com ela Aí com você Né? Sim Todas as noites Rezava Maria passa na frente Maria passa na frente Inclusive a gente Mandou uma foto Sabe? Ela gostava muito De assistir seu programa Sempre a gente Estava junto Rezando com você 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 é casada? Sou Quarenta e seis anos Quarenta e seis anos Como que é o nome Do seu esposo? Silvio Silvio Vamos nesse momento Colocar o Silvio Você tem outros filhos? Tenho mais três filhos Dois casais Tenho quatro netos Tenho um solteiro Que mora na Bolívia Sim É Inclusive eu queria Pedir a oração Para ele também Que está indo Domingo para a Bolívia Que ele estuda lá Que está fazendo medicina Aí é para Para Deus tomar conta Iluminar Amém Vamos botar o Brasil inteiro Agora para rezar por você Meu anjo Vamos pedir agora Tá bom Você tem um terço aí com você? Tem Pega o terço em mãos Eu quero ganhar esse aí Holyfield Deu um jeito Porque nós vamos ter que dar um terço Para essa mãezinha linda Holyfield já está preparando ali As bolas coloridas Vamos brincar de bola colorida É isso? Eu tenho que me ajudar Tem que me ajudar Tem que me ajudar, né? Holyfield Temo que fazer alguma coisa Meu anjo Vamos rezar agora Nessa dor Eu venho pedir a Nossa Senhora Ela que viu o seu filho Na cruz Ela entende de dor e de sofrimento Nossa Senhora sabe Das dores E do sofrimento De uma mãe Que perde uma filha E tudo é tão Tão recente Vem mãe querida Cuida desse coração Da Durvalina Agora que A filha de Durvalina Está nos céus Recebendo Toda a recompensa Depois de tanta luta De dor Do sofrimento Mas ela que não perdeu nunca a fé Mãe Cuida Desta mãe Vem como um bálsamo Derramando bênçãos e graças Sobre a Durvalina O esposo Silvio Os filhos Os netos Ave Maria Cheio de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Meu Deus humano Meu Deus humano Que conhece a dor De ver partir A quem se amava Que chorou de saudade Que sofreu por seus amigos E que esteve ao meu lado Do quando eu vi Do quando eu vi Você partir Que é Jesus Meu Deus humano Meu Deus humano Que conhece a dor De ver partir A quem se ama Que chorou de saudade Que sofreu por seus amigos E que não me abandona Quando eu não sei compreender Olha que música Olha que música Que expressa A dor de alguém Que já fez essa experiência Em algum momento Perder alguém Que a gente ama muito A dor que gera No coração Na alma da gente Agora Essa canção Tem um trechinho Que mais me chama atenção O milagre não se deu Como eu pedi Mas essa canção Diz assim Mas eu aprendi Tanto com você Que partiu O seu sorriso A sua bondade O seu exemplo Eu aprendi Tanto com você Ouça Desistir Foi você que me ensinou Antes de ir Tô vivendo assim Conhecendo o coração Que você fez Pulsar em mim É Jesus Meu Deus humano Meu Deus humano Que conhece a dor De ver partir A quem se ama Que chorou de saudade Que sofreu de saudade Que sofreu por seus amigos Que sofreu de saudade Que sofreu de saudade Que sofreu de saudade Esse desejo De agora Ganhar um presente O que nós vamos Oferecer para a Durvalina Vamos oferecer aquele terço Você quer o terço Não quer o terço Eu quero Ah então Vamos ver se tem o terço aqui Também não adianta Prometer se não tiver Vamos ver Tem aqui Ó Você vai Vai fazer o seguinte Vamos ver se você Vai ganhar esse terço Esse terço De madeira de oliveira Lá da terra de Jesus E Eu queria muito Que esse terço Fosse sinal De que Nossa Senhora Que viu O seu filho na cruz É ela Que vem até o seu coração Pra tocar assim Com a mão De mãe E com todo o carinho E a ternura dos céus Vem trazendo a você Vem trazendo a você O bálsamo Que vai aliviando Essa dor E ao mesmo tempo Vai fortalecendo Sua fé Sua esperança Esse presente Vamos Preparada Tô Então aqui nós temos Ó Com a ajuda Três bolas Tem que ter ajuda Ou a azul Ou a vermelha Ou a verde Pessoal Aqui é muito rígido Não vai Não vai dar dica nenhuma É isso? Tô proibido? Tem que me ajudar Meu Deus do céu Escolhe uma Vai 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 Coração aí Agora vai falar mais alto A vermelha Já saiu né É mas Daí eles renovam Ah é? É Pode escolher Se quiser a vermelha Se quiser a azul Se quiser a verde Pode escolher Qualquer uma O Brasil inteiro Tá torcendo pra ela Vai Eu tô torcendo a verde E a vermelha De novo A verde Ou a vermelha O que que seu coração Tá falando? A verde A verde Paul e Fild Vamos torcer? Vai ou não? Ó É agora Vamos ver se essa mãezinha Vai receber Ah meu Deus Ai isso é muita decepção né? Ah Não tem problema se não tiver? Ai eu queria ganhar Ó Ó Por favor Que beleza Ah que graça né? Bom demais Ufa Nossa senhora Eu tô até Com as pernas moras aqui Meu Deus do céu Acho que o Brasil inteiro Tava Não tava? Torcendo Torcendo Meu anjo Agora você vai ajudar Um bem feitor da rede vida Que vai ganhar O terço Que a gente rezou aqui Ao longo de toda essa semana Daqui a poucos minutos A gente vai começar A nossa novena Maria passa na frente Mas eu queria que nesse momento Você escolhesse Uma das listas O meu bom irmão Hollyfield Tá aqui do meu lado Nós temos algumas listas Vamos ver quantas nós temos Né Hollyfield? Cinco listas Você me ajuda Escolhendo Uma dessas listas Você que é a lista Número 1 A lista Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Número 3 A número 3 Tá Então A número 3 Agora você vai falar o seguinte Do número 1 Eita Pera aí Do número 1 Até o número 155 Do número 1 Ao número 155 Já pensou quem ganhar? Eram cinco listas Dessas cinco listas Um nome vai ser escolhido Do número 1 Ao número 155 Da lista 3 Qual é o número que você escolhe? 135 135? Então ó Primeiramente Deixa eu mostrar aqui ó Que aqui nós Tudo direitinho aqui ó Lista número 3 Ok? 135 135 135 Fale Field Aos seus comandos Anota aí Porque agora Nós vamos ver Qual é a pessoa Que vai receber de presente O texto que nós rezamos Todos os dias Ó Alguém ligou Nesse número Muitas pessoas ligaram nesse número 0 operadora 11 4210-0370 Ao longo da semana Quem estiver ligando agora Por exemplo Sexta-feira que vem De sexta pra sábado É você quem sabe Que vai ser escolhido Tá aqui ó Começa com a letra I De igreja Ieda Costa Marques Pimentel Ieda Costa Marques Pimentel Ó 135 Pronto Deve estar feliz né Já imaginou A alegria A felicidade Desse coração Nesse momento Eram milhares De possibilidades Meu anjo Eu quero Te agradecer Durvalina Por ter entrado Em contato com a gente Eu quero te agradecer Por ser Eu tinha muita vontade De conversar com você Você é uma mulher De fé Uma mulher De coragem Uma mulher Que me ensinou Muito nessa noite Com esse seu jeitinho Humilde de falar Simples de falar O seu coração É um coração Que agrada muito a Deus Muito a Deus Amém Seu coração É um presente Pra quem te conhece Pra quem Se aproxima de você Um beijo No seu coração Meu anjo bom Beijo Obrigada Tchau Vou entrar na igreja Sentir tua forte presença Foi na Santa Missa Que eu descobri Aquilo que eu não entendia O pão e o vinho Que eu recebia Mas foi de joelhos Que eu descobri O mistério da adoração O milagre da comunhão Não há maior adoração Que adora a Deus na comunhão Sinto um pedaço do teu coração Dentro de mim Não há maior adoração Que adora a Deus na comunhão E contagia com a tua paz Quero sempre mais Sempre mais e mais Mas foi de joelhos Que eu descobri O mistério da adoração O milagre da comunhão Não há maior adoração Que adora a Deus na comunhão Sinto um pedaço do teu coração Dentro de mim Não há maior adoração Que adora a Deus na comunhão Me contagia com a tua paz Quero sempre mais Quero sempre mais Sempre mais e mais Dentro de mim Não há maior adoração Não há maior adoração Que adora a Deus na comunhão Me contagia com a tua paz Quero sempre mais Sempre mais e mais Quero sempre mais e mais Quero sempre mais e mais Sempre mais e mais A gente vai começar nesse momento A nossa novena Maria passa na frente Um momento muito especial de bênçãos e de graças Muitas graças têm sido trazidas dos céus E chegado até o coração e as famílias Dos nossos telespectadores Por isso os muitos testemunhos Ao longo de todo o dia Noite, madrugada A gente recebe histórias e mais histórias Nossa Senhora cuidou da Alcides Nossa Senhora passou na frente Abriu portas, caminhos Ela estava desempregada Encontrou emprego Ele estava distante de casa Voltou para casa Nas drogas Deixou as drogas Vício do álcool Testemunhos Talcides Já estou Purificado Vai ser uma luta constante Mas eu vou continuar Ela aprendeu a perdoar E contou para a gente Ele conseguiu dar o perdão E contou para a gente Está superando a perda Estou ficando cada dia mais forte A depressão A depressão Está passando longe A doença Fizeram os exames E não deu mais nada E alguns E alguns que estavam próximos De Desse São João Bosco Desse santo Diziam assim Não, ele está querendo dizer Que Nossa Senhora É importante que sempre esteja Nos nossos pensamentos E Dom Bosco E Dom Bosco dizia Não Eu já estou velhinho Mas eu quero dizer Que ela está aqui Ela passeia Pela nossa casa Ela nos acolhe nos braços Ela coloca a sua mão No nosso coração Quando esse coração Está sofrido demais Mais de 150 anos depois Eu quero dizer para você Nossa Senhora Visita A sua casa Hoje Maria Passa na frente Vai abrindo estradas Portas Casas Corações A mãe indo à frente E os filhos Protegidos Seguem os teus passos Ela leva os filhos Sob a sua proteção Maria passa na frente Resolve aquilo que Somos incapazes de resolver Cuida mãe De tudo aquilo que não está Ao nosso alcance Tu tens poder para isso Vai acalmando Serenando Amansando os corações Vai arrancando Desses corações Toda mágoa Toda decepção Vai afastando Para bem longe Toda tentação Arranca meus filhos Da perdição Mãe Passa na frente Cuida de todos os detalhes Ajuda Ajuda Protege Maria Tu és mãe Vai abrindo o coração De cada um dos teus filhos E eu te peço Passa na frente E vai conduzindo Levando Ajudando Curando os teus filhos Eu quero pedir Nesse momento Pelo Alexandre Luiz Pires E a sua mamãe Maria da Paz Débora Santos De Minas Gerais Lucéia Barbosa Você nos escreveu Agora Pedindo nossas orações Ana Dolores Você não está sozinha Deise Araújo O esposo A mãe Os cinco filhos Nágila Seu esposo Os dois filhos Arlete Você tem dois filhos Iraílto e Samara Eles são do Sergipe Marco Júnior Michele Vitor Luan Milena Todos vocês Pedindo orações Guilherme Buzo Estou rezando por você Meu Grande irmão Janaína Fontenelle E os filhos Evaldo e Heitor A Cláudia Marido da Cláudia Os filhos Pela união Da família Rosa Maria Oliveira Marilene Você é bem feitora Você está internada A gente está rezando por você Sônia A gente está rezando por você Você está pedindo oração Escreveu para a gente Há pouco E a gente está rezando por você Leonardo Leonardo A gente começou logo no início do programa Trazendo A sua história Nesse momento A gente pede por você Pelos que escreveram no site Pelos que enviaram oração Pelos que pediram oração Diga comigo agora assim Maria Passa na frente Da minha saúde E da minha vida Repita Maria Passa a frente Da minha saúde E da minha família E da minha vida E do meu trabalho E das minhas finanças Passa na frente Mãe Passa na frente Daqueles que amo Cuida Mãe Ampara Protege Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora De Lourdes Hoje é o dia dela Rogai por nós Nossa Senhora Que apareceu Em Lourdes E Nossa Senhora Apareceu a Bernadette Pedindo aquilo que Nossa Senhora Sempre pede Rezem Rezem o terço Peguem o terço Nas mãos Rezem Peçam Peçam a paz No mundo Peçam Pela saúde De vocês Pelos relacionamentos Pelos afetos Maria passa na frente Cuida da minha fé E dos meus impossíveis E eu quero que nesse momento Você diga De forma clara Qual é a graça Qual é o presente Que você precisa dos céus Qual é o pedido Que você faz agora Para a Mãe de Jesus E nossa mãe Diga Ela te ouve agora Ela passa pela sua casa Ela faz morada na sua casa Ela está aí com você Diga Qual é o pedido Que você faz Pense em você Pense naqueles que você ama Pense nas dificuldades Pelas quais você passa Peça Peça nesse momento Graças e bênçãos acontece Em todas as partes Desse nosso país Em outras partes do mundo Com aqueles que estão Nos acompanhando agora Pelo site da Rede Vida Pelo aplicativo da Rede Vida Peça Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém E eu estou vendo essa imagem Nessas velas todas A imagem de Nossa Senhora Percorrendo o Santuário de Fátima Eu estou imaginando que Eu estou imaginando que O seu nome Se você ligar agora 0 operadora 11 4210 0370 O seu nome Vai estar Diante da imagem De Nossa Senhora Essa imagem aí A sua família A sua família No lugar exato Onde ela apareceu Os pastorinhos 100 anos atrás Quando que você Podia imaginar Que 100 anos depois Exatamente Exatamente no lugar Da aparição De Nossa Senhora Lá estaria O seu nome Suas intenções Seus pedidos Nossa Senhora De Lourdes Rogai por nós Nossa Senhora De Fátima Rogai por nós Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai Por todos nós E o programa Está terminando E eu quero só Te dizer uma coisa Todos os dias De segunda a sexta 11 e 15 da manhã Tem escolhas da vida O programa que eu apresento Que também tem É uma versão Do Conta Comigo Para o dia Então Você que ama O Conta Comigo Você que me acompanha Todas as madrugadas Se tiver a possibilidade Ó 11 e 15 da manhã Segunda-feira tem 4 e 15 da tarde Segunda-feira tem E a meia-noite Conta Comigo Da meia-noite Às duas da madrugada Três opções Três possibilidades E eu quero muito Ter você cada vez mais Próximo do meu coração Mais próximo mesmo Eu quero agradecer a vocês Vamos terminar com uma canção Que possa assim Tocar a alma Tocar o coração Eu quero agradecer O Edson Júnior Muito obrigado Meu irmão Obrigado Eu quero agradecer O Daniel Flores Obrigado por ter vindo E eu quero agradecer O José Manzoli Muito obrigado Meu irmão Por contar sua história Por abrir o coração Por cantar pra gente Obrigado O CD de vocês Pode dar de presente Pode Então a gente vai Dar de presente Ao longo dessa semana O CD maravilhoso Que traz essas canções inspiradas Só quero dizer pra você o seguinte Até às seis horas da manhã Nós vamos ter aqui Quatro, cinco, seis, oito Oito pessoas Só pra te atender A partir desse momento Se você dizer assim Ah, mas o programa terminou O programa terminou Mas a gente vai ficar aqui Pra te atender São oito atendentes Da Rede Vida Olha lá Trabalhando Firme Forte Atendendo E eu gostaria muito Que nesse momento Você pegasse o telefone 0 operadora 11 4210 0370 Fica na paz Deus te abençoe Um beijo no coração Aproveita o seu fim de semana Ó Mãe Santíssima Me leva a Deus Que para sempre exultarei Com cantos Temvos de louvor Buscando a salvação E nesta hora em que eu te rogo aqui Dentro em meu peito Essa vontade De te conhecer Maria Tu que és Porta do céu Ó Mãe Santíssima Me leva a Deus Que para sempre exultarei Com cantos Temvos de louvor Buscando a salvação E nesta hora em que eu te rogo aqui Dentro em meu peito